Técnica de pintura por imersão. Usei tinta spray nas cores branca, azul claro, verde claro e metálico ouro. Borrifei a tinta sobre a água e mergulhei os vasos. Aí está a pintura por imersão. Fiz um acabamento interno com a tinta acrílica nas cores azul claro e verde claro. Colei com cola quente, cascalhos de ostra, algumas conchinhas e algumas pérolas. Impermeabilizei os vasos com a resina acrílica à base de água. E aí estão os vasos prontos. Se você gostou do vídeo, compartilhe com seus amigos. Um beijo no seu coração! Obrigado! Obrigado!